E do meu lado está aqui o homem de Santa Bárbara do Oeste, é o homem do emprego. Então o homem de Santa Bárbara do Oeste está aqui, é o homem do emprego. Com vocês aí, Claudio Perecini, meu amigo. É isso mesmo. Muito boa tarde, telespectador. Boa tarde aí, o famoso Marco Antônio Capivara, né? É isso mesmo. Eu vejo falar muito de você, parabéns pelo seu trabalho, porque você é o homem da habitação, né? Nós estamos aí lutando pelo direito e interesse social. Isso é bom. Então, defender o que é o direito e interesse social? É habitação, é o emprego, é direito à saúde, é a educação. Então, obrigado aí, Perecini, pela sua presença, que me honra muito aqui no Cidade Total. Muito obrigado pelo convite que vocês nos fazem para a gente. Quero aqui dar um abraço ao Marcelo Reitema também, que hoje não está aqui presente. E você está substituindo ele. Uma responsabilidade grande, porque o homem é fera, hein? O homem é fera. Mas, Perecini, nós sabemos aqui que na região metropolitana de Campinas, que na cidade de Americana, cidade de Nova Odessa, cidade de Sumaré, Hortolândia, e a nossa famosa Santa Bárbara do Oeste, com a crise que está instalada no nosso país hoje, o emprego, você sabe que está difícil o emprego. E para se manter no emprego, Perecini, para a pessoa se manter no emprego, para ela ficar ali, eu acredito que você tem uma dica muito especial para os nossos telespectadores do Cidade Total hoje. Fala para nós, Perecini, como que a gente tem que se proceder, como a gente tem que agir, como que a gente tem que fazer para a gente preservar o emprego, porque conseguir o emprego já é difícil, e preservar... Então, aí. Ainda mais difícil ainda, né? Nós estivemos aqui há dias atrás, falando como se comportar na busca de uma conquista de um emprego. Hoje nós estamos falando como nós se mantermos dentro do emprego, de que forma e como nós podemos fazer. Primeiramente, você já foi conquistado uma vaga, né? Já teve a felicidade e uma chance. Peraí, 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 peraí. Eu consegui a minha vaga, eu consegui o emprego, o tão sonhado emprego. E como eu devo me proceder para a gente conseguir se manter lá nesse emprego, Perecini? Exatamente isso. Então, você já conquistou um emprego. Se já teve a oportunidade de ser escolhido nas entrevistas de vários candidatos, você já foi escolhido para estar dentro da empresa. Então, você já está entrando na empresa e está dentro da empresa. Qual é o comportamento que o trabalhador ou trabalhadora tem que ter? Primeiramente, ele tem que medir bastante as palavras do relacionamento com o seu superior, com os amigos de trabalho. Ele ser uma pessoa agradável, né? Ser uma pessoa agradável. Primeiramente, no momento que vai entrar no trabalho, já falar bom dia para todo mundo, boa tarde. Já começa a pessoa a ver você como uma pessoa agradável. E aí começa o seu trabalho. O seu trabalho de mostrar aquilo que você pode ser como profissional dentro da empresa. E como ele tem que se comportar? Primeiramente, ele tem que se relacionar bem com os seus colegas de trabalho, se relacionar bem com o seu superior, que é o seu chefe direto. Você tem que mostrar tanto para os seus colegas que você é amigo deles, mas também mostrar para o seu superior que você é o subordinado dele. Você tem um estilão assim de chefe, sabe? Chefe do executivo, chefe do legislativo e todo lugar tem chefe. Todo lugar tem chefe. E a gente costuma dizer que cacico é lá na tribo, né? Chefe lá na empresa, tá me entendendo? E hoje também tem aquela pessoa que não é chamada de chefe. Ele é um conselheiro, ele é mais do que um chefe. Hoje, para o chefe, aquele chefão que mandava mesmo, hoje, as empresas, como que eu, que entrei, tenho que se comportar perante o meu chefe, perante o meu patrão? Olha, primeiramente, Marcos, ou se quer que chame de capivara ou de Marcos, enfim, Marco Antônio. Marco Antônio, primeiramente, essa palavra chefe e essa palavra patrão é muito pesada. Chefe é aquele que dá ordem direta, com a ação, você faz. E o líder é aquele que, através da persuasão, ele consegue conquistar a pessoa e faz aquilo que ele quer, de uma forma mais branda, mais tranquila. Então, ele começa a cativar as pessoas por esse caminho, né? E patrão é aquele que, infelizmente, ele tem uma atitude meio que de número, é, faz. E o empresário é aquele que mostra que a sua empresa tem capacidade de crescer, mas que os seus funcionários fazem parte do quadro da sua empresa, e que ele é a empresa e que ele vai ter um quadro de funcionário trabalhando, gostando daquilo que faz dentro da sua empresa. E aí já começa a diferença entre chefe e ordem direta, como um líder superior, que ele consegue aquilo que ele quer através da persuasão. Uma pergunta, uma pergunta, por favor, por gentileza. Pois não. Eu estou com um problema. E qual, eu queria saber qual que é, qual que é a diferença. A diferença, eu entrei, sou novo, tô meio que inibido, mas quando o cidadão entra, os primeiros dias, ele trabalha, trabalha muito. Ele trabalha muito, porque ele quer mostrar pro patrão, pro chefe, pra todo mundo. Mas qual é a diferença? Eu quero saber, porque deve ter uma diferença. Qual é a diferença do eficaz, daquele que faz, ou daquele que não faz, daquele que tenta fazer. Mostra pra nós qual é a diferença do que faz e mostra pra nós. Fala com você. A diferença entre a eficiência e o eficaz, é que a eficiência, ele faz até tudo certo, pra convencer o seu superior. Mas o eficaz, ele faz, além daquilo que é eficiente, que é tudo certinho, ele faz algo a mais, mostrando que ele quer água a mais pro grupo, ele quer água a mais pra empresa, e que também sugere e dá sugestão pra melhorar o ambiente de trabalho. Essa é uma diferença. Ô, Perecinho, mas pera aí também. Os antigos da empresa, tem que tomar cuidado, eu quero que você fale isso aí pro povo também. Os antigos da empresa, pode achar que aquele novo que entrou, poxa, aquele cara lá é um puxa-saco, né? Quantas vezes fala, pô, aquele cara é um puxa-saco de primeira mão. E tem que tomar muito cuidado, puxar o saco muito do patrão. E o que nós temos que fazer pra gente dar uma aminizada na situação aí? Primeiro que essa raça puxa-saco eu abomino ele. Porque o puxa-saco é aquele que não... Puxa-saco e fanático são dois personagens idênticos, que ele não respeita a opinião das pessoas. Então ele não quer ouvir ninguém, ele acha que... Às vezes até, ele não é nem eficiente e nem eficaz, mas ele quer conquistar o espaço dele puxando o saco do chefe dele. Porque esse é aquele que tem uma linha de chefe mesmo. Então, infelizmente, essa é a diferença. Então, esse personagem, ele tem um tempo pra ele pra casa cair e ele perder o emprego dele. Perecinho, então a gente tá na discussão boa aqui, que a gente entrou. Então significa o seguinte, que eu não posso ser puxa-saco, mas também não posso ser malaco. Porque tem uns malaco, ele já entra, já quer entrar no ritmo dos outros e tal, né? Já vai lá pro banheiro e come umas horinhas de cá, outra de lá. Daqui um pouquinho ele também fica mal falado também, né? Também não pode ser muito malandro e não seguir o ritmo dos outros. Ele tem que trabalhar isso, Perecinho? Não. Ele tem que mostrar serviço, ele tem que ser honesto, ele tem que ser dedicado àquela função que foi delegado pra ele, Perecinho? Primeiramente, ele tem 90 dias pra mostrar o trabalho dele quando ele entra numa empresa. Ele tem o contrato de experiência, que normalmente é 45, mas 45 dias. Pra ele mostrar que ele veio pra ficar. Agora, quanto ao seu comportamento de falar pra ele, a sua pergunta. E os pessoal que estão lá dentro? Olha, hoje a vaga é conquistada pela inteligência, pela sabedoria e pela forma correta de conquistar. Porque hoje a vaga de trabalho é conquistada a dedo mesmo, minuciosamente trabalhado, pesquisado antes, como o que a empresa precisa, quando ele já entrou na empresa, ele já teve uma técnica pra entrar. E aí lá, ele tem que trabalhar de forma correta e mostrar aquilo que ele vai fazer naquela empresa pelo qual ele se prontificou em trabalhar naquela empresa. Ô Perecinho, meu amigo, mas como que nós vamos se comportar perante as fofoca? Porque a fofoca lá na hora do almoço, dentro do trabalho, a perseguição, logo vai começar. Como que a gente tem que se comportar perante essa situação? Olha, fofoca e fofoqueiro, esse não dá camisa pra ninguém. Se ele entrar numa empresa pensando em entrar numa linha de fofoca ou entrar na conversa dos outros, que já está há muitos anos trabalhado, que precisa tomar muito cuidado, principalmente pessoas que já estão há um determinado tempo na empresa, ele pode achar que já está num caminho seguro, num porto seguro e que ele tem mais segurança, tem estabilidade. Não é isso. Então, a fofoca é o caminho negativo pra quem quer se manter no emprego, tanto pra entrar como pra se manter no emprego. Porque a fofoca, ele traz discórdia num grupo, ele traz o desentendimento, ele prejudica as pessoas pela sua atitude. Fofoqueiro e puxa-saco são dois personagens que têm que ser abominados da empresa, porque esse não dá camisa pra ninguém, só vai atrapalhar a vida dos outros e não vai crescer. E a empresa tem a responsabilidade de separar esses personagens e segurar e ficar realmente com aqueles que têm um projeto de trabalho, aquele cara que não pensa no seguro-desemprego apenas, que quer trabalhar na harmonia do grupo, quer crescer dentro do grupo. É isso que é o personagem, é o trabalhador que vai se manter numa vaga de trabalho hoje, principalmente hoje, que ele está trabalhando lá dentro, tem mais uns 10 lá fora, esperando ele sair pra ele ocupar a vaga dele. Então, ele tem que ser diferente dos demais. Aliás, todos nós temos que ser diferentes se quisermos conquistar algo diferente, mas esse é um caminho que ele tem que ser diferente como trabalhador pra poder se manter no emprego e conquistar a sua vaga e ficar na sua vaga. Porque, Marco Antônio, conquistar uma liderança é fácil, mas manter a liderança é muito pior, é muito mais trabalhoso, porque é um trabalho constante, é o dia a dia que vai ser analisado perante o seu patrão, seu empresário, seu encarregado e seus colegas de trabalho. É, eu vou dar parabéns pra você, Perecim, pela seguinte questão. Não é de hoje que eu conheço você e você conhece a minha pessoa, mas eu quero dizer pra você, homem de sindicalista, homem que luta sempre pelas classes trabalhadoras, eu quero dizer algo pra você e perguntar pra você também. Nesse tempo que eu conheço você, sempre um homem respeitador, sempre um homem, hoje agora é um homem do emprego. E na cidade de Santa Bárbara do Oeste, como que está o emprego ali, os parques industriais, as novas empresas, como que está o emprego acontecendo na cidade de Santa Bárbara do Oeste? Olha, hoje a crise ela pegou, ela pegou numa forma geral, pegou a questão do desemprego. Nós estamos vendo aí duas crises atual, hoje, implantada no país. A crise política e a crise financeira. A crise financeira, ela tem um tempo pra ela encerrar e ela dar a confirmação num desenvolvimento a partir de projetos, de ações, de investimento, de credibilidade dos investidores, tanto brasileiros como fora. Mas a crise política que estamos vivendo hoje, ela é a pior, Marco Antônio. Porque a crise política que estamos vivendo hoje é uma crise que falta de confiabilidade dos investidores, tanto do Brasil como externo. Porque um governo que está com uma aceitação menos que 10%, como que alguém vai investir milhões numa empresa aqui, que já existe no aumento da produção, como aquelas que querem se instalar aqui no Brasil, como um governo que infelizmente está à beira aí, até de um pedido de impeachment, um pedido de afastamento. Aí essa crise é a pior, porque a falta de confiabilidade dos investidores, inclusive quem tem hoje dinheiro pra investir, pra comprar, ele está deixando de fazer isso, porque ele está deixando de comprar, porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode amanhã depois mudar o governo, não sabe que política, que ele vai implantar. E se nós dormirmos com uma política e acordamos com outra política, como ocorreu em 1990, quando então o Fernando Collor de Mello tirou dinheiro de todo mundo e deixou 50 mil cruzeiros no bolso de todo mundo, descapitalizou as empresas, descapitalizou todas as pessoas que tinham o seu investimento. Então precisa tomar muito cuidado. A falta de confiabilidade é a crise pior que existe e é o que nós estamos vivendo hoje, a maior crise política. A financeira, ela se instalou após a crise política. Essa é uma realidade que estamos vivendo hoje, infelizmente. Então nós estamos vivendo hoje Santa Bárbara do Oeste, tendo dispensa, temos empresas que reduzindo o horário de trabalho, reduzindo jornada, tendo dispensa, alguns fechamentos de empresas, exatamente pela falta de credibilidade, a crise política. Porque hoje no dólar, no patamar que ele está, deveria estar hoje a mil maravilhas a produção. A produção. Porque não está vindo produto da China, não está vindo produto importado para concorrer de forma desleal com o produto custo Brasil aqui no Brasil. Mas isso, infelizmente, está se instalado uma falta de confiança numa crise política. É aí que está levando a paralisação da produção, a paralisação do comércio e a atividade que fabril dentro das unidades é o que está levando esse país a paralisar, a estagnar, até que se defina o que vai acontecer com esse governo federal que estamos aí. Então, infelizmente, nós estamos vendo uma crise política aí se instalada e que não sabemos quando vai terminar essa crise política, mas esperamos que se defina logo. Ou o governo federal fica e tem um projeto para poder o Brasil desenvolver, voltar ao crescimento econômico novamente, ou então nós vamos ter uma paralisação, uma estagnação ainda, até que se defina quem vai governar esse país aí para os próximos meses. Perecinho, eu agradeço a sua visita aqui. Bem-vindo, acho que a semana que vem nós estaremos aqui de novo com um novo tema do homem do trabalho, o homem que vai ajudar na região aqui, a gente ajudar as pessoas a ter a consciência de como manter, como manter o seu emprego. Obrigado, eu quero agradecer imensamente o meu amigo Perecinho por tudo e por todos aí que estão nos ouvindo e vendo aí pelo Cidade Total. E aí